MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o predador de notícias Atenção É o predador de notícias Mano, primeira coisa A primeira coisa Se inscreva no canal família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos de Whatsapp Facebook e Qualquer rede social Família, eu quero sugerir também uma cena pra vocês Uma coisa simples, uma coisa top Uma coisa top, top, top Vai na descrição do vídeo, tem lá O link do Instagram do predador de notícias O link do Twitter do predador de notícias E o link Do Instagram do canal MSTV, então sem mais delongas Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo Tribunal de Luanda Solicita o resto das participações De Isabel dos Santos Na Unitel Banco BIC Banco BFA E outras empresas Não entendeste, né? Deixa eu explicar Isabel dos Santos Tem dívida com o Estado Angolano e o Tribunal Surpreendeu preventivamente Os seus bens Significado de arresto é Medida preventiva Que consiste na apreensão judicial De bens como garantia Do pagamento de dívida Ao credor restante Deu para entender? Então vamos ouvir aqui Toda a situação, família Começamos com uma nota Da PGR Acabada de chegar À nossa mesa de trabalho Vamos lê-la na íntegra A Procuradoria-Geral da República Leva ao conhecimento público Que o Serviço Nacional De Recuperação de Ativos Intentou Uma providência cautelar De arresto No Tribunal Provincial de Luanda Contra os cidadãos Isabel José dos Santos Sindica do Colo E Mário Felipe Moreira Leite da Silva Requeridos nos autos A referida providência cautelar Foi decretada Por sentença Pela primeira secção Da sala do Cível E Administrativo Do Tribunal Provincial de Luanda Porquanto ficou provado que 1. Os requeridos Celebraram negócios Com o Estado Angolano Através das empresas Sodium-EP E Sonangol-EP Com a Sonangol-EP Constituíram a sociedade A empresa Holding BV Detendo aquela Sonangol-EP 60% do capital social E a Exen Energy BV A empresa de que Isabel José dos Santos Sindica do Colo E Mário Felipe Moreira Leite da Silva São beneficiários efetivos Em 40% 2. Para a concretização Deste negócio O Estado Angolano Através da Sonangol-EP Entrou com 100% do capital Correspondente A 193 milhões 465 mil 406 euros E 23 cêntimos Tendo emprestado A sociedade Exen Energy BV 75 milhões 75 mil 880 euros Valores não devolvidos Até à data 3. Houve uma tentativa De pagamento Da dívida Por parte dos requeridos Em Quanzas Facto que foi Rejeitado Em virtude De a dívida Ter sido contraída Em euros E esta cláusula Resultar Do próprio contrato 4. Por outro lado Para investir Na empresa suíça De Grisogono Joalharia de luxo Os requeridos Constituíram Igualmente A sociedade Vitória Holding Limited Cujos sócios São as empresas Exen Mining BV De que os requeridos São beneficiários Efectivos E a Sodian EP Com participações Sociais De 50% Cada uma 5. Deste negócio A Sodian EP Investiu 146 milhões 264 mil 434 dólares Por intermédio De um crédito Concedido Pelo Banco BIC Mediante Garantia Soberana Do Estado Angolano Que continua A pagar A dívida Sem Nunca Ter recebido Qualquer lucro Até à presente Data 6. Com a realização Destes negócios O Estado Angolano Teve Um prejuízo De Mil milhões 130 milhões 996 mil Dólares E 56 Cêntimos Em função Dos factos No processo O Tribunal Decretou O arresto Preventivo Dos seguintes Direitos Contas bancárias Dos requeridos Pessoais Nos bancos BFA BIC BAE E Banco Económico Dois Participações Sociais Que os requeridos Detenhem Enquanto Beneficiários Efetivos Nas seguintes Empresas Banco BIC A requerida Isabel dos Centos Detém 25% Das participações Das participações Sociais Através Da sua empresa SAR Sociedade De Participações Financeiras SA E 17,5% Por intermédio Da empresa Fini Santoro Holding Limited De Direito Maltês Unitel Unitel ZAP Média SA A requerida Isabel dos Centos Detém 99,9% Das participações Sociais Através Da empresa FEMSTAR Sociedade De Investimentos E Participações SA FEMSTAR Sociedade De Investimentos E Participações SA Os requeridos São beneficiários Últimos De 100% Das participações Sociais CIMANGOLA 2 SA CIMINVEST Sociedade De Investimentos E Participações SA Em que os requeridos Isabel dos Centos E Sindica Do Colo São beneficiários Últimos Condis Sociedade De Distribuição Angola SA A requerida Isabel dos Centos Detém 90% Das participações Sociais E o requerido Sindica Do Colo 7% Continente Angola Limitada A requerida Isabel dos Centos É beneficiária Última Sodiba Sociedade De Distribuição De Bebidas De Angola Limitada E Sodiba Participações SA Que a referida Isabel dos Centos É beneficiária Última Para garantir O normal funcionamento Das empresas Cujas participações Sociais Foram Arrestadas A pedido Da Procuradoria Geral Da República O Tribunal Indicou Como fiel Depositários Os próprios Conselhos De Administração E o Banco Nacional De Angola Importa realçar Que a presente Providência Cautelar Não afeta Os postos De trabalho Das empresas Supracitadas Nem Os compromissos Por elas Assumidos Pois visa Apenas A cautelar O cumprimento De uma Obrigação Lê-se Na nota Da TGR Então família O vídeo de hoje Foi esse Se você curtiu Mamendo Não esqueça De deixar seus comentários Ok De você curtir o vídeo E compartilhar Com todos Teus amigos No WhatsApp Instagram Facebook Ok Todas as redes sociais Compartilha o vídeo Porque isso nos ajuda Bastante Porque isso Também é notícia Você até pode ficar Bem mal chateado Falando Ah isso não é notícia Predador de notícia Mas sim É notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui A partir do canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Ok família Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo Vídeo Ok